É um pouquinho do sistema de precificação do frete, né, Neto, que você queria falar. Quer começar por isso? Claro, vamos sim, eu acho que é um bom ponto de início, né? A gente comenta muito nas redes sociais, ah, nossa, eu estava pensando em comprar, mas o frete é muito caro. Então, ah, eu queria comprar, mas o frete, às vezes, é o valor do livro. E a gente entende, acho que enquanto profissional, eu entendo mais ainda essa questão. Então, mas existe todo um cálculo por trás para chegar nesse valor, né? E acho que é muito isso que eu queria trazer nesse primeiro momento, né? Então, vamos pensar, sim, que um frete, ele é composto de como se fosse, tem um blocão do valor do frete. Vamos botar 10 reais, esse é o bloco do valor do frete. Esse bloco, ele é constituído de pequenos mini-blocos que surgem a partir de alguns cálculos. Então, um dos principais fatores desse frete é o valor pago para a transportadora, em muitos casos. Então, essa transportadora, ela pode ser correios, e aí o correio tem diversas modalidades, né? Você tem o impresso módico, você tem o SEDEX, você tem o impresso normal, né? Que eles chamam, que é aquele de até um peso normal. Então, esse é o maior componente ali daquele fator. Mas a gente ainda tem, vamos supor, desses 10 reais, R$ 8,950 é esse pagamento para a transportadora, mas o correto, quando a gente faz um cálculo de frete, é que ele também tem embutido nele o custo da movimentação em embalagem, que é algo que muitas vezes não é cobrado, porque ele está dentro da lógica de uma editora, de uma empresa, de um modo geral, mas ele precisa ser um componente do frete. Pensa assim, a editora, ela tem lá o armazém dela, isso não importa o tamanho, e estão lá os livros. A movimentação, o simples fato de você precisar movimentar isso no seu estoque, ele já vai gerar um gasto para você. Por quê? Você precisa da emissão da nota fiscal para dar a saída disso da sua empresa, então, a partir da emissão de nota fiscal, é um gatilho para a cobrança de boa parte dos impostos, né? Então, alguns impostos de movimentação, de CMS, estados possuem tarifações diferentes, quando passa de um estado para outro, né? Então, a gente está aqui em São Paulo, quando eu vou fazer um envio para um outro estado, se existe uma alteração do ICMS cobrado em cada estado, existe uma correção monetária naquela nota fiscal. A gente precisa pensar também que, ok, é muito da realidade nacional de que as pequenas editoras, elas, a pessoa que é o editor é a pessoa que invada, é a pessoa que envia, mas existe uma precificação por trás desse tempo gasto, né? Então, você tem que saber, mesmo que você não seja remunerado por isso, porque a editora é sua, mas você precisa ter a necessidade de saber o quanto aquilo te custa, sabe? Ah, ter uma pessoa pegando esse livro, fazendo a movimentação, emitindo a nota fiscal, fazendo a embalagem, ela lhe custa alguma coisa. Então, você precisa ter esse valor. Então, desses 50 centavos que sobram desses 10 reais, ele tem que englobar essas questões. Uma coisa que é muito importante, acho que todo mundo tem em mente, é que o custo do frete, né? Quando a gente paga um frete para uma empresa, a empresa não está tendo lucro naquele frete, tá, galera? Eu sei que quando a empresa fala assim, ó, é 20 reais para te enviar, a gente pensa, poxa, ela está corrigindo o valor do desconto que ela está me dando, cobrando um frete super caro, mas não é a realidade, né? Ele é, o valor cobrado de frete, ele é basicamente para cobrir a sua despesa com aquele frete, e principalmente, muitas vezes, a editora ou a empresa, ela leva um certo, ela precisa, tipo, ela te cobrou 10, mas na verdade para ela vai custar 11. Então, ela tem um certo prejuízo naquele valor cobrado. E aí, desses, né, aqueles 10 reais, 50 reais, 50 centavos é um custo interno, dos 9,50 que são da transportadora, seja ela qual for, nesse exemplo, a gente tem os outros fatores de precificação que compõem aquele valor. O frete das empresas, né, então, por exemplo, alguma empresa como... A Log, por exemplo, que é uma grande empresa que entrega de ponta a ponta, dá para você, até mesmo, ah, eu quero enviar algo para a Bárbara, eu peço no motoboy aqui, então, a Log, ele envia. O lucro real do valor que ela está cobrando é muito pequeno. É na casa, assim, de 3% do valor do frete, 5%, quando a empresa opera muito bem, sabe? Porque daqueles 9,50, mais de 50% do valor são os gastos referentes realmente a combustível, tá? Combustível no Brasil, ele é extremamente caro e é o principal... Aquela ajuste da balança, quando... Às vezes, muitas vezes, a empresa aceita receber um pouco menos de lucro para tentar segurar esse aumento, porque ele balança muito o custo daquela empresa, né? Então, realmente, vai ter aquela questão de que o combustível vai consumir desses 9,50 pelo menos 6 reais e aí, desses 3,50 que sobra para essa transportadora, 3 reais, às vezes, até mais, ela vai gastar com sistemas de rastreamento que hoje em dia é praticamente impossível você falar que você vai fazer uma entrega sem oferecer algum tipo de rastreio, né? O próprio Correios mesmo, que tem... A gente sabe, o Correios tem uma série de problemas, uma série de questões, mas o próprio Correios, ele sabe que o rastreamento é uma ferramenta de segurança para quem faz o envio de carga por ele. Então, tem um sistema de rastreamento que também não custa barato, é um sistema bem caro, principalmente se ele for de monitoramento em tempo real, né? Você tem dois sistemas de rastreamento, aquele que ele vai te pontuando quando ele chega em cada base, né? Então, ah, eu mandei alguma coisa para lá, ele vai parar em um CD e desse CD vai para ela, então, quando ele para nesse CD, ele me avisa que ele está parado naquele CD, ou então, ele vai ser monitoramento em tempo real, que é muito mais caro ainda, mas a gente tem isso, por exemplo, com o motoboy, que trabalha com GPS, né? Então, o sistema de rastreamento vai estar nos custos da transportadora, o gasto com o pessoal, seja ele o pessoal que está fazendo o transporte, seja o pessoal que fica por trás, porque quando o trabalho de envio, ele parece muito simples, né? Você pega alto do ponto A para o ponto B e acabou, mas ele requer uma equipe bem grande até de funcionários para fazer esse processo, porque a gente tem a galera que vai fisicamente movimentar essa carga, tipo, vamos supor, lá na editora, a gente chega em um caminhão, a gente carrega e manda esse caminhão para o CD. E essa carga, ela foi movimentada para entrar no caminhão, vai ser movimentada para sair do caminhão e separada para os diversos endereços. Então, essa movimentação, o mesmo custo que você tem na editora, você vai ter com o sistema de transporte e vai entrar aí também os custos com o pessoal de atendimento, né? O pessoal de atendimento, ele faz parte da cadeia, ele entra no custo do frete, porque cada vez mais a gente tem esse hábito de entrar em contato, querer se levantar carga, tem essas coisas, e, obviamente, toda carga, ela é segurada. Hoje em dia, no Brasil e no mundo, de modo geral, é extremamente raro você ter uma carga que ela não é segurada, tá? Principalmente se for entre empresas, né? Tipo, ah, quando eu mando para a Bárbara, ok, mas se eu sou uma empresa e a Bárbara é uma empresa, a gente vai precisar segurar essa carga para proteger nesse meio do caminho. E seguro também é extremamente caro, tá? A gente faz um cálculo de, geralmente, de possibilidade de roubo estatístico baseado no valor monetário da carga. Então, quanto mais caro a carga que você está levando, mais caro vai ser o seu seguro. E aí a gente tem uns outros fatores. Quando eu falo que, ah, vamos fechar um caminhão de peças de carro e mandar para um lugar. Isso tem um cálculo. Mas vamos supor que eu não consiga fechar um caminhão e a minha carga, que é livro, vá junto com a carga de peças de automóvel. O frete, ele vai considerar isso, porque o cálculo do seguro, ele vai levar em consideração que a possibilidade dele ser roubado, não porque ela é a carga visada, mas porque o outro bem é uma carga visada, vai aumentar. Então, a precificação do seu frete também vai aumentar. Então, esses são alguns dos fatores que vão mexer bastante naquela ampulheta, naquela balancinha do custo. Uma hora fica mais barato, uma hora fica mais caro. E muitas vezes, a cotação, ela vai oscilar muito. A gente faz uma cotação, cada vez que a gente vai fazer um envio, então, seja ele um envio unitário, seja um envio, sei lá, de três pallets, a gente faz uma cotação. E a cotação, ela oscila, às vezes, de um dia para o outro, porque tem a questão do dólar.